Tchau, quarto. Obrigado. Agora já sabe, se eu for parado de novo, revistado de novo, alguma coisa contra mim, o mundo tem. Bom dia, positivo. Aqui é o seu? É meu. Aqui também, né? Posso guardar já não, quero. Não, é. Aqui é o seu. É meu, positivo, meu também. Coloca nessa aqui? Aqui. Eu falo, vocês não acreditam? Não faz. Eu falei, sempre, sempre vai acontecer. Não tem como. E o melhor de tudo é, você foi selecionado para uma revista aleatória. Eu adoro, eu adoro esse discurso. Não tem discurso melhor, eu não sei o que é. Se é porque eu estou com o vlog, se é porque um dia eu invadi as torres da Infraero em Congonhas e eu estou indo para Congonhas. Não sei, de verdade, não sei. Aconteceu saindo de Curitiba, aconteceu saindo do Galeão, já aconteceu saindo de Belo Horizonte, já aconteceu saindo de Manaus, já aconteceu saindo de São Paulo. Aconteceu em todos os aeroportos, já. Todos os homens gostam de me revistar, essa é a verdade. É você e meu pai. Dizem que a gente casa com um cara parecido com o nosso pai, né? É, meu pai também é revistado em todos. Só que meu pai tem que ir para um quartinho, ficar de cueca. E esse é um dos motivos do porquê eu sempre chego antes e fico esperando no aeroporto. Porque a última vez que eu viajei, inclusive, com o Kug, a gente chegou 15 minutos antes de terminar nosso embarque e eu fui revistado. Então, a gente quase perdeu esse voo. Então, para evitar tudo isso, eu sempre faço questão de chegar antes. Assim, não tenho problemas. Tem um Starbucks ali, e tem cadeirinha para sentar ali, maravilhoso. Pelo menos tem um Starbucks, e cara, esse é o melhor, na minha sincera opinião, o melhor frappuccino que existe, que é o frappuccino de maracujá. Onde o Mark pediu porque ele adora maracujá. E meu Deus do céu, desde então, isso aqui é assim, minha bebida preferida da vida. Gostou demais. E eu queria realmente entender o motivo do porquê eu sou sempre a pessoa selecionada aleatoriamente. Se ele está fazendo a cabeça ali assim. Não, 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 não. Eu queria entender, de verdade. Não, não é que eu falo demais nesse assunto é um... WTF, porque é sempre eu. Hã? Eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima do sistema. Sistema, meu Deus. Só porque eu sou todo tatuado. Tem aqui, ó, corte de cria. Você estatua porque você quis. Você fez o corte de cria porque você quis. E agora é a culpa do sistema. Uhum. Lé um livro fazer. Priscila começou o livro do David Goggins. Nada pode me ferir. E ela vai terminar antes da nossa viagem do Rio de Janeiro terminar. Engraçado como o aeroporto aqui do Galeão está vazio. Foi muito rápido o embarque. E tem pouquíssimas pessoas no voo. Vamos ver em Congonhas, né? Congonhas inclusive eu vou tentar fazer uma fotografia de rua. Digo tentar porque não sei como é que funciona lá. A gente tem 3 horas de espera. Então com certeza vai dar certo. Bom dia. Obrigado. 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 Chegamos em São Paulo. Não vejo a hora de ver minhas crianças. Ursila. Não está com tanta saudade assim, não. Mentira! Fica aí, cara. Parabéns pelo voo, pelas qualificações da cidade de Curitiba. Senta ali, tira a foto que eu li. Ela tá contigo? Manda ela sentar lá e tira a foto. Posso por aqui no chão? Ele que é daqui, ele é de Curitiba. Ele é candidato a vereador, pô. Ah, entendi. Segura aqui, põe a mão aí. O padrão é aqui, uma mão aqui na potência. Se tiver lá de trás fica melhor. Lá de trás do fundo é melhor. Tá aí legal? Caraca, daqui fica boa demais, pô. Bem linda. Essa tua camerazinha ruim não vai pegar nada, né? Não vai pegar nada não. É a angulada, é a sangue água. Boa demais. Obrigado pelo voo, querido. Deu boa? Deu boa? Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, querido. Bom trabalho pra vocês. Tchau, tchau. E aí, pilota? Check. Check. Check na foto. Check. Os próximos a tirar foto é ele e o Marco. É. Por isso que é legal sempre ficar por último. A gente sempre pega os últimos lugares por causa disso. Não porque não fez check-in. A gente vai check-in escolhendo ficar por último, pra que a gente possa entrar na cabine sempre. E esse é bem simpático, né? Nossa, eles foram muito simpáticos. E muito bom porque os comandantes, muito, muito parceiros. Ele veio falando durante o voo, onde a gente tava sobrevoando, ó, a gente tá sobrevoando Paranaguá, ali tem a Ilha do Mel, ali faz isso, ali tem Morretes. Ó, inclusive tem um belo passeio de trem. Dei o passeio de trem. Lalilalalalululu. Ele é o famoso cara que ama o trabalho dele, sabe? Ama fazer o que ele faz e ama pessoas. Porque o que ele faz é pras pessoas, né? O que a gente faz é pras pessoas. Então ele tava muito feliz com o que ele tava fazendo. E tava muito legal. Chegamos, Pi. Quero meus filhos! Eu amo, eu amei o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é perfeito. Eu quero voltar o quanto antes. Mas eu não vejo a hora de chegar perto dos meus filhos. A gente ficou segunda, terça, quarta. A gente ficou uma semana, a gente ficou sete dias longe dessas crianças. A gente tá desde domingo longe das crianças. Mas exatas umas semanas. No caso, exata uma semana. Amo muito você, Fran. Você tá com saudade das crianças. Olha com quem nós estamos agora. Apareçam. Eba e Maite. Oi, Elianos. Eu tô com sono. Tá com sono. Tá com sono nada. Vai ganhar Lego agora. A gente vai ganhar Lego. Comer McDonald's. A gente vai ganhar Lego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. voltamos, Eva Franzen está aqui com seu Lego novo, está lá gravando o vídeo para o canal dela e o Mark a mesma coisa seu Lego novo gravando o vídeo para o seu canal está gravando aí? foram cinco dias perfeitos vivendo no Rio de Janeiro de verdade não sei se a gente experimentou a cidade de verdade, como as pessoas experimentam como os locais como os crias experimentam mas nós experimentamos um Rio de Janeiro muito forte muito bonito a vida é muito maravilhosa, a cidade é muito maravilhosa é muito maravilhoso ver a Carioca, o Carioca e como ele aproveita a vida como ele goza da vida é lindo ver isso as pessoas são lindas elas brilham, elas sorrim elas são felizes e isso em todos os âmbitos dentro da favela no Leblon em todos os lados em todos os lados e é uma cidade com infinitas oportunidades cada esquina tem uma oportunidade diferente às vezes tem um roubo a gente viu um roubo inclusive aconteceu na nossa frente do outro lado da rua assim coisa de 10 15 metros da nossa de distância da gente a gente estava na praia de Leblon e o cara passou pegou a bike do maluco e foi mas foi fantástico fantástico mais ainda é estar em casa é estar com as crianças agora estou feliz demais por conta disso nossa muito feliz não vi a hora de voltar foi a primeira vez em 10 anos de casado que eu e a Priscila a gente passou 5 dias fora em 8 anos de Ema na verdade quase 9 já em 9 anos de Ema foi a primeira vez que a gente passou eu e a Pris sozinhos obrigado minha mãe obrigado meu irmão inclusive por cuidarem deles por educarem eles nesses dias foi fundamental para que a gente pudesse ir lá produzir esse documentário fazer tudo o que tem que fazer gravar e editar e fazer os vlogs que vocês viram e as fotos bonitas e tudo mais eu só tenho a agradecer o Rio de Janeiro as pessoas que estavam lá e muito louco eu falei em um dos vídeos ali o Rio de Janeiro são muitos se você vai para o centro é um se você vai para a praia de Leblon é um se você vai para a praia de Copacabana é um se você vai para a favela é um se você vai para a barra é um se você vai para a favela da Maré é um se você vai para a favela da Rocinha é um cada favela é um Rio de Janeiro cada praia é um Rio de Janeiro cada lugar do Rio de Janeiro é um Rio de Janeiro e isso é fantástico sério é fantástico é bonito de ser visto a gente olha e a gente aprecia é um dos nossos lugares favoritos já a gente quer voltar com as crianças a gente quer viver mais uns dias lá e aproveitar e levar as crianças conhecer o Aquarrio conhecer o Cristo conhecer as praias da Barra levar a criança na favela para ela conhecer a realidade da favela do favelado é muito forte eu sou profundamente grato pelo que a gente viveu muito grato pelo Onísio Azumar por novamente ter escolhido a gente para produzir esse documentário a gente já produziu alguns inclusive um em Belo Horizonte um em Santos que não vingou a história era mentira no final das contas o cara lá era um não um trapaceiro mas ele não era tão real assim a história dele a gente foi contou e a gente viu que no final das contas ele só queria aparecer e a gente criou um na Amazônia também que foi fantástico e cada um tem a sua vertente e essa é mais legal cada história tem a sua vertente e no Rio de Janeiro não foi diferente teve sua vertente completamente diferente de todos os outros muito obrigado feliz em estar em casa eu gravei um vídeo de fotografia de rua em Congonhas a gente ficou 3 horas lá a gente teve que ficar 3 horas para fazer a conexão e não acabei não gravando nada para o vlog porque eu estava gravando para o canal também mas eu estava gravando fotografia de rua vou parar no peito e eu fui fazer umas fotos dos aviões das pessoas esperando do que estava acontecendo ali não tem muita foto de pessoa em específico de frente de rosto porque não é o caso não queria chamar a atenção está lá dentro fotografando também mas de todo caso aconteceu e está bem legal é o próximo vídeo no canal dessa saga total fechamos Rio de Janeiro nesse vídeo hoje muito obrigado de novo muito obrigado para você que assistiu acompanhou e estava comigo nessa é muito legal isso a gente volta em breve fazer fotografia de rua no Rio de Janeiro e claro visitar com a minha família todo o projeto eu e o Juliano a gente está correndo atrás de alguns patrocinadores para que a gente rode todas as capitais do Brasil fazendo a fotografia de rua acontecer e claro em cada capital a gente faz um mini encontro com inscritos a gente vai um dia sozinho eu e o Juliano faz a fotografia de rua no dia seguinte a gente vai fazer o encontro dos inscritos os inscritos saem fotografam junto com a gente a gente fotografa junto com todo mundo e fica bem legal a gente cria vários conteúdos bem legais então é isso obrigado por vocês por fazerem parte do canal por estar aqui por acompanhar essa viagem foi incrível eu sou Ricardo Franzen muito obrigado igual tem sempre no caso amanhã amanhã mais vídeo em canal e aí Legenda Adriana Zanotto